Falou, Aleir! Sejam bem-vindos a mais um vídeo comigo, o Yehudah. Ah, tá muito quente, então não tem como aqui não ficar morrendo de calor. Bom, deixa eu colocar meu óculos, tô com as vistas cansadas hoje, fiz muita coisa. Hoje nós vamos falar, como eu prometi pra vocês, sobre o plural majestático. O que é o plural majestático? É uma coisa simples, mas ao mesmo tempo é complicado. Muitos usam pra defender a teoria de que o Eterno é 3, e na verdade ele sempre deixou claro que ele era 1, o livro de Bereshit, Gênesis, em quando o Eterno diz, bem no comecinho aqui, e façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Aqui ó, Gênesis, capítulo 1, estou aqui com a melhor bíblia do Brasil, a bíblia israelita, a melhor bíblia do Brasil. Ah, vamos lá. E o Eterno fez animais... Gênesis, capítulo 1, versículo... a partir do 25 aqui ó. Ah, e o Eterno fez animais selvagens segundo as suas linhagens, e os animais domésticos segundo as suas linhagens. E todos os répteis da terra seguindo a sua linhagem, viu o Eterno que era bom. E disse o Eterno, agora que a gente vai entrar, olha, capítulo 26, versículo 26, capítulo 1, versículo 26. E disse o Eterno, veja bem, o verbo é importante, e se fosse três, ou fossem mais pessoas, estaria... e disseram. Mas aqui você tem no capítulo 26, e disse o Eterno. Não disseram, nem foram ditos. Versículo 26, e disse um, singular, o Eterno. Eterno, não foi os, o Eterno, façamos o homem... Aqui você tem façamos, ok? Plural. Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se arrasta sobre a terra. Por consequente, veja agora aqui de novo, singular, no 27. O Eterno, não é... veja bem, o Eterno, no capítulo, no versículo 27, saiu o escrito. O Eterno criou o homem... veja bem, criou, o verbo, normalmente no singular, não é criaram, nem os Eternos. O Eterno criou, singular, o homem, a sua imagem, a imagem, singular, de novo, do Eterno, o homem e a mulher foram criados. Aqui na Bíblia israelita, ela tem aqui um comentário a respeito disso. Vamos ver, semelhança. Primeiro que eu já falei sobre isso aqui, né? Vamos ler aqui tudo aqui, ó. Imagem. Quando o Eterno criou Adam, ele fez conforme a sua imagem. Isso não significa que o Eterno tenha aparência física, igual a Adam, porque o Eterno não é físico. A gente vai ver isso aqui embaixo, ó. Ao ser criado a imagem do soberano, o homem tornou-se o reflexo do seu Criador, em sabedoria, em natureza, de santidade. Ao ser criado, Adam possui a natureza santa, com sabedoria, semelhança. Tudo isso aqui está nos comentários, tá? Por isso que eu digo, quem quer aprender, precisa adquirir uma Bíblia boa. Esta aqui é a melhor Bíblia do Brasil hoje. Tô lendo aqui, ó. Esta hoje é a melhor Bíblia do Brasil, a Bíblia israelita. Pra quem tiver interesse, é R$ 125,00 já com frente. Me chama no WhatsApp aí, que eu dou mais detalhes. Olha lá, o Semelhança, no 17. O homem obteve o livre-arbítrio e a inteligência. Ser imagem e semelhança significa que Adam foi criado com a natureza de santidade e com sabedoria. Livre-arbítrio e inteligência. Aí vai do 1 ao 29, ó. E o Eterno define a alimentação do homem. Quem vai falar sobre as alimentações, a gente não vai entrar nesse mérito. Muitos dizem, que aqui quando diz, e façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança, está dizendo aqui que eram plural, eram três. Outros vão dizer, e os messiânicos, que eram o machia, que estava o Eterno e o machia junto. Por isso disseram, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Só que, o Eterno vai dizer lá em Echaiarro que ele sozinho estende os céus e a terra, e ele criou todas as coisas sozinho. Então aqui a gente tem uma contradição. Se aqui é plural e lá é sozinho, como é que fica isso? Quem defende a trindade vai dizer que os três são um só. Isso não faz sentido. Por que eu disse que esse é um assunto simples e complicado ao mesmo tempo? Porque para a nossa língua portuguesa pode parecer bagunça. Agora eu peço a você raciocerar. Porque durante quatro mil anos os judeus nunca tiveram confusão em Gênesis 1, 26. Porque falavam ali que façamos, no plural, e eles sabiam que o Eterno era 1. A religião monoteísima mais antiga do mundo é o judaísmo. Por que eles não tinham problema com isso? Porque é algo da língua semítica. Não só os judeus, a língua semítica hebraica, como a língua semítica árabe. A língua dos árabes lá, que eu nem sei se é árabe mesmo que fala. Não me interessa muito pela cultura islâmica, nada contra, mas não tem muito interesse. Eles também têm isso do plural majestático. O plural majestático, que eu já estou dizendo aqui agora. O plural majestático ele pega algo que é muito grande, que não pode ser dimensionado, não pode ser dito. Então ele coloca no plural. Os reis foram chamados no plural majestático. Os juízes foram chamados de plural majestáticos. E a gente vai ler uma matéria aqui, que eu vou deixar para vocês a tela, a gente vai ler junto. Mas antes disso, eu só vou mostrar aqui para vocês em Yeshayahu, aonde o Eterno deixa muito claro que ele sozinho criou todas as coisas. Então eu vou recomendar a vocês que peguem a Bíblia de vocês no livro de Yeshayahu, Isaías capítulo 40, a partir do versículo 12. Peguem aí na Bíblia de vocês, Isaías, Yeshayahu capítulo 40, versículo 12. Vamos lá. Quem mediu com seu punho as águas, e tomou as medidas dos céus aos palmos, e recolheu numa medida o pó da terra, e pisou os montes com pesos e os horteiros, e em balança. Quem guiou o urua do Eterno, ou como o seu conselheiro ensinou? Quem que tomou ele, conselho, para que lhe dissesse e te desse entendimento? Quem lhe mostrou o caminho do juízo? Quem lhe ensinou o conhecimento, e lhe mostrou o caminho de entendimento? As nações são consideradas por ele como uma gota de um balde. Olha, a papagaiada tá louca ali. Vai rachando pelos papagaios. Com o pó miúdo das balanças, ele levanta as ilhas, como em uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os animais bastam para um sacrifício. Todas as nações são como nada perante ele. São por ele reputadas mesmo do que o nada. E como coisas vão. A quem podes aconselhar o Eterno, ou quem figura podes comparar a ele, quanto ao ídolo, o artífice, e o funde, e os covis, e o cobro e o ouro, forja caldeias de prata para ele, o empobrecido não pode oferecer tanto, escolhe madeira, e não aprudece para si o artífice perito para gravar uma imagem que não pode se mover, por acaso não sabeis, por acaso não ouvis, ou desde o princípio não se vós notificou isso mesmo, ou não tem entendimento dessa fundação da terra, ele é o que está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como um gafanhoto, ele é o que estende os céus como cortina, e desenrola como tendas para nela morar, ele é o que conduz a nada os príncipes e toma coisas vãs ou sofitins da terra. Naêmet, o mal se tem plantado, o mal se tem semeado, e o mal se tem arraganhado na terra, em seu tronco. Quando ele sopra sobre eles, se secam, e a tempestade os leva como pragana. A quem me comparastes para que eu seja semelhante? Diz Hakadosh. Levantei ao alto seus olhos, e vede e vede quem criou tais coisas, e foi aquele que fez sair o exército segundo o seu número, que chama todos pelo seu nome. Por ele é grande as forças e forte como nenhum farás. Por que fizeste ao Iacov, ou falas ao Israel o caminho que tem escondido Adonai, e o meu juízo passa despercebido, e ao seu Creador? Não sabes, não ouviste o escuro eterno, Creador de Israel, Creador dos confins da terra? Não se cansa nem se fadiga. É inescrutável o seu entendimento. Ele dá a força ao cansado, Ele aumenta as forças do que não tem vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os velhos cairão, mas os que esperam no soberano a renovação de suas forças, subirão com asas como águias, e comerão, e não se cansarão, e andarão, e não se fadigarão. Então, aqui nesse texto enorme, vocês viram o Eterno dizendo, quem ele se conselhou? Quem é semelhante a ele? Quem mediu as árvores? Quem criou os confins da terra? Quem estende os céus? Quem se assenta sobre o círculo da terra, e vê as pessoas como um gafanhoto? Quem para ele é nada? Todas as nações são como uma gota em um balde. Então, o Eterno deixa claro, se ali em Gênesis 1, era façãos, era um plural, Então, o Eterno diz aqui o que? Quem, porventura, quem, porventura, é igual a ele, a quem não se aconselhou. Eu já vi rabinos ortodoxos, dizerem que ali em Gênesis, o Eterno se aconselhou com anjos. Então, eu vou jogar fora o livro de Echaiarro, vou jogar fora Devarim, vou jogar fora um monte de coisa. Porque o Eterno é um, ele não se aconselhou com ninguém. Aqui em Isaías, em Echaiarro, ele deixou claro, quem mediu os céus? Quem espaiou a terra? Quem se assenta sobre ela? Os papagaios estão começando a me irritar. Quem? Quem tem entendimento? A quem ele se aconselhou? A ninguém. Porque o Eterno, ele é um, ele é indivisível, o incorpóreo, nada pode conter o grandoa, a dove de Adonai. Então, vamos agora para a leitura do material, da plural majestático. Vamos lá. Bom pessoal, voltei aqui com vocês. Se aparecer mensagem aí de WhatsApp, infelizmente não tem jeito, eu preciso da internet para gravar esse artigo. Olha lá, é a tradução, a do mundo defendida, o plural majestático em hebraico. Temos aqui o trono de Adonai, seu rosto, ninguém nunca viu. Ali, provavelmente, os anjos, dobrar diante dele, ali os serafins, os leões ali. Vamos lá. Por, quero ouvir. Tenho estudado o plural majestático e notado como este documento nas cartas, está ali, é endereçado ao príncipe cananeus que abordava um faraó como meus deuses. Há algumas inscrições finécias usando o plural majestático também. Muitos eruditos bíblicos concluíram que o plural majestático é uma forma bem antiga, estabelecida, adotada, deus dos tempos da idade do bronze, tardia. Antes de falar em detalhes sobre o plural, vamos nos deter em algumas informações básicas a respeito do plural na Bíblia hebraica. Vamos lá. A terminação do plural é regular para o gênero masculino hebraico, talho, ay, não, in, ocorre muitas vezes na palavra de forma compreensível a nós do ocidente, por exemplo, monte. no plural se tornam harim, montes, ou beit, casa, no plural se tornariam batim, casas. Entendemos que a terminação in é equivalente às letras s, que comumente encontramos no final dos substantivos no indico plural. A terminação in era muito comum nos idiomas finícios, assírios e aramaicos. Em árabe, vulgar também, observa-se uma terminação semelhante ao in, que ocorre no aramaico e até mesmo no hebraico encontrado exclusivamente nos livros posteriores ao VT. Em provérbios e no livro dos antigos reis de Israel, 1º reis 11.33, 2º reis 11.13. Podem consultar aí, como eu disse para vocês lá, tanto o árabe, também existe esse plural majestático. Se vocês pegarem a palavra lá em 1º reis 11.13, em 2º reis também 11.13, vocês vão encontrar os reis se chamando no plural, o que mostra que ali em Gênesis não é um plural, era algo muito comum na época de Israel. Há também no contexto os maçoreticos da Bíblia hebraica o plural feminino do substantivo que normalmente terminam com ot e hot. Muito embora nem sempre, como é o caso das palavras hebraicas, ano e mulheres que são femininas e no plural também terminam com in e não ot, o hebraico bíblico possui também uma forma morfológica, dual, para os substantivos que ocorrem naturalmente em partes e a chamada de plural dual. Aí vocês estão vendo aí. Ocorre, porém, que a medida que o idioma hebraico foi sendo estudado durante os séculos 18 e 19, percebeu-se características peculiares presentes no idioma que se refere em várias formas plurais usadas para coletivos e honoríficos. Vamos considerar, porém, um desses plurals em hebraico bíblico em visita em vista da implicação que está presente com o entendimento da natureza de Deus. Que evidências há que existe de fato um plural machestáticos nas escrituras? O plural hebraico não é usado da forma a expressar unicamente um número de indivíduos, objetos separados, mas também é usado para representar um plural abstrato em harmonia com a obra de Genuís Thaléu, produzida por Wichon Genuís, faz a seguinte afirmação. A suposição de que Elohim deve ser considerada apenas como um remanescente de pontos de vistas politeístas anteriores, ou seja, como sendo originalmente apenas um plural numérico e no mínimo altamente incorporável. Além disso, não explicaria os plurais analógicos que a linguagem rejeitou totalmente a ideia de pluralidade numérica em Elohim, sempre que se refere a um Deus. É provado especificamente por apresentar quase que invariavelmente uma aplicação adjetiva singular. O plural de excelência ou majestade gramática hebraica de Gênesis está ali nas páginas. Como eu disse para vocês, no hebraico o que é importante é o verbo. Está lá Bereshit Baray Elohim Baray o plural é o verbo que determina se o plural é majestático ou é realmente um plural mesmo. A frase plural majestático ou plural excelência é emitida pelos eruditos como sendo aplicada àqueles que ocupam posição de poder sobre humanos ou domínio e poderes tais como Deus, deuses, reis, juízes, etc. Usando normalmente para adotar o poder, excelência ou dignidade de uma pessoa. Até mesmo documentos de autoridades religiosas como o Papa costumam usar o pronome nós da primeira pessoa do plural ao invés da palavra eu se referindo ao Papa este pronome é conhecido como nós da realeza. Há muitos versos no Alcorão onde Alá fala usando o pronome nós. Estão ali as passagens. Quem ousaria afirmar que o Islã tem um Deus trinitariano de maneira similar aos judeus entende a palavra Deus que ocorre em Gênesis em forma plural. Como sabemos o plural majestático não é um plural numérico na divindade. A maioria dos eruditos e pesquisadores tanto evangélicos como católicos também entendem que existe na Bíblia o plural majestático. Alguns poucos críticos discordam desse fato. Muitos deles obveamente para promover a doutrina da trindade usando de um recurso que nem mesmo os mais respeitados eruditos evangélicos usam. Então aqui você está vendo que até os católicos que defendem a trindade não usam aquela passagem para dizer que é uma trindade. É a opinião de eruditos católicos evangélicos. Começamos a ver a opinião de bruxa considerada pelo evangelho teólogos do mundo inteiro como um dos mais influentes eruditos do NT. A palavra hebraica usada para Deus é Elohim. Outro plural majestático com significado singular quando utilizado a respeito de Javé. Está ali as passagens. Muitos críticos contudo de indiscutível ortodoxia trinitariana julgam ser mais sábio a ter-se a posição adotada por tais divinas na igreja romana e calvina entre as protestantes considerado um plural majestático. Então aqui eu não vou ler tudo para vocês que vocês estão vendo aí Deus Elohim em hebraico é um substantivo plural é um exemplo de costume judaico de pluralizar um nome para dentar excelência e transcendência. Então aqui vocês estão vendo e vocês podem ver as passagens que foram lá em Reis 1º 11 e 13 segundos também Elohim com forma gramatical plural destacada destaca a eminente majestade de Deus sua transcendência universidade em hebraico e outras línguas semíticas fornecem muitos exemplos disso uso no plural introdução ao antigo testamento escrito pelo professor católico Miguel Angel Talion de 96 a 2004 observe como a professora evangélica em bacharel e mestrado em doutrina cristã escrituras hebraicas e história da igreja escreveu Elohim é um plural da palavra El este plural não quer dizer que ele é mais de um ser em nenhum sentido mas é um plural usado para pronunciar sua majestade e sua grandeza seu nome para sempre a história por trás do nome de Deus aí vai continuar aqui então agora não vou ler mais quem quiser eu vou deixar essa matéria inteira na descrição do vídeo então vocês podem ler lá tá bom vou deixar lá toda a matéria vou deixar aqui Elohim escrito aqui mas eu acredito que deu para todos verem aí e vocês viram que até os até os estudiosos eruditos tanto o evangelho como os católicos não usam Elohim para afirmar que ali tá dizendo que era mais de uma pessoa criando foi somente Adonai criou como vocês viram aí em Exaiar então fiquem todos no xalão que o doacardal seja sobre todos muitas bênçãos paz e vitória que o eterno venha fazer todos crescer nos seus caminhos quem gostou do vídeo se inscreva deixa seu like curta, comenta, compartilha e ajude o canal a crescer deixando seu like deixando seu comentário e compartilhando o vídeo para mais pessoas e até o próximo vídeo e aí Obrigado.